Olá, salve, salve, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura começando ao vivo. Tu nos acompanha pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com os atores Dudu Weber e Maikinho Pereira sobre o espetáculo Com a Corda Toda, que tem apresentação nesse final de semana dentro da programação do Porto Verão Alegre. Também vamos ver os esforços das escolas de samba de Porto Alegre para que o desfile de carnaval de 2019 aconteça. A nossa equipe traz uma reportagem sobre isso. E a música de hoje é com a Anadi, o Tuto Rodrigues e o Max Garcia, que estão recebendo o percussionista Tony Zucker e o saxofonista e maestro Pablo Gil para fazerem o show Samba com Salsa amanhã no Espaço Cultural 512 aqui em Porto Alegre. Iniciamos o Estação Cultura falando sobre artes cênicas. Diferentes formas de humor misturadas com música e números de plateia, Essas são algumas características do espetáculo Com a Corda Toda, que teve temporada de 35 semanas no ano passado e que volta com apresentações amanhã e domingo dentro da programação do Porto Verão Alegre. Eu converso agora com os atores Dudu Weber e Maikinho Pereira. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. A gente falou de todas essas formas dentro do espetáculo, mas tudo trabalhando a favor do humor. Isso, pessoal? Exatamente. A gente tenta mesclar tudo o que dá para fazer de humor no espetáculo e conseguimos fazer essa salada mista e virar um espetáculo para divertir, interter e misturar tudo o que dá para fazer de humor no palco. Então tem música, tem personagem, tem stand-up, tem cenas de produtos. Tudo de plateia. Pois é, vamos falar um pouco sobre esses formatos. São vocês dois em palco, mas também outros humoristas. Vamos falar um pouco sobre esse cast que vai estar lá também. É eu, Maikinho Pereira, tem Dudu Weber, tem o Índio Ben e o nosso grande mestre André Damasceno. Que fazia o Magro do Bom. Magro do Bom. O professor Raimundo. Dispensa, apresentações. É, escolheu o professor Raimundo, Tempão de Zorra Total também. É o cara que a gente aprende muito. Então é exatamente isso. A gente uniu, cada um tem um estilo de humor diferente. Talvez eu e o Dudu somos os que mais se pareçam. E tem stand-up, que o Índio Ben faz stand-up. O Índio faz o stand-up, um momento de stand-up e outro de personagem. André Damasceno entra um momento de André Damasceno e outro momento de Magro do Bom. Do Weber entra com os personagens dele e eu entro com meus dois personagens também. Eu falo dos teus personagens, tu falo dos meus. Beleza, fechou tudo. Ele faz o Alípio Chuchuquinho, que é um gaúcho de baixa estatura. Bem baixa estatura. Até porque de alta estatura ele não ia conseguir fazer. Tem como. Não tem como. E ele faz a Jéssica, que é uma adolescente também, que fala sobre relacionamento, sobre namorado. Legal, sim. Fala do personagem você, é bom. E o Dudu Weber também faz, dois personagens que ele faz. Um é o gringo, do WhatsApp, que fala um pouco dessa tecnologia. Ele é um senhor de idade, mas que fala sobre essa tecnologia. Como a galera anda se inserindo, a galera mais velha. E tem também o Ednilson Guerreiro, que é um motorista de ônibus, que fala um pouco sobre isso também. Então tem de tudo um pouco. A gente faz número de plateia, porque a gente vai pra plateia, a galera participa com a gente. Tem música que o Indy, no stand-up dele, faz música. Então é uma bagunça bem organizada com o objetivo de fazer a galera rir. Né, Dudu? É isso aí. Eu acho que a gente tá conseguindo. O número de semanas que vocês tiveram, o número de apresentações que vocês tiveram durante o ano passado, comprova que ou vocês são muito insistentes, ou pessoalmente tem funcionado. As duas coisas, né? As duas coisas, na verdade, né? Então aí a gente tá voltando. Ano passado a gente estreou o espetáculo no Porto Verão Alegre, né? Faz um ano agora a gente tá tendo... A gente fez três datas, ano passado, no Porto Verão, lá em janeiro, né? E aí ficamos, depois de abril ou novembro, 35 semanas, todos os sábados, ali na Riggs. E aí o Porto Verão veio e convidou a gente pra voltar agora... E encerrar. E encerrar o Porto Verão, a vigésima edição essa do Porto Verão. Bom, um momento bem interessante pra vocês. A gente tava falando justamente que vocês são quatro humoristas. Aí eu perguntei quem dirige. Vocês disseram, não, a direção é coletiva e a concepção do espetáculo é coletiva. Então como é que faz pra trabalhar justamente essa ideia? Humoristas com formatos de humor diferente e... Como é que eu posso dizer assim? Tipo, escolas de humor diferente, né? O André dá uma cena de uma escola mais antiga e vocês trabalhando mais recentemente agora no humor. Como é que faz pra trabalhar juntos nesse formal espetáculo? A gente briga bastante. Mas a briga faz parte do processo criativo, né? A discussão do negócio. E a gente conseguiu criar momentos assim onde tem... São ondas, né? Então a gente foi pegando uma onda assim, a onda tá muito alta agora, dá uma baixadinha, vem uma onda mais alta e a gente foi fazendo... Costurando. Costurando a coisa toda. Então é muito dinâmico. Entra um personagem, sai aquele personagem, entra outro. Tem uma troca aí, tem uma cena de... No início de... Que é uma cena meio que improvisada. Ela tem um ensaio, tem uma coisa, mas a gente sempre improvisa. E a nossa diversão, no caso, nós no palco, é sempre... Super render o parceiro. Super render o parceiro. Fazer, pegar de surpresa o amigo assim, onde ele não tá esperando tu pegar e dar uma no meio que o cara fica desconcertado. E isso é engraçado. O pessoal sente quando a gente tá com essa brincadeira assim de pegar no contrapé, né? Então mesmo quem viu algumas outras edições, mesmo no ano passado, pode voltar que com certeza... Sempre tem coisa nova. E aí eu vou te dizer, quem viu no início, em abril e viu em novembro, por exemplo, viu a diferença total, porque a gente manteve os personagens, mas o texto foi evoluindo com o tempo. A gente manteve algumas piadas, algumas coisas, mas evoluiu totalmente, a gente mudou muita coisa. Cresceu de novo. Então quem não viu, quem viu no início lá de abril, quer ver agora, quem viu no Porto Verão, vai agora que tá bem diferente o espectáculo. Bom momento pra comparar, e pra quem não foi ainda, é um momento de conferir que os gris estão com a corda toda, então. Vamos assim dizer, o trocadilho inevitável, né? Então, com a corda toda, nesse final de semana, 16 e 17 de fevereiro, 21 horas, né? Teatro Dan Riggs, pra quem não sabe, ali na Avenida Ipiranga, 5.311. Bom final de temporada pra vocês aí. Obrigado, Maitora tá aqui, valeu pelo convite. Muito obrigado pelo convite, gente. Certo, e estamos aqui à disposição pras próximas temporadas. Voltaremos. Bom, amanhã também tem show lá no 512. A Anad e o Tute Rodrigues recebem o percussionista peruano Tony Zucker e o saxonista, e também arranjador, maestro Pablo Gil, venezuelano, no espetáculo Samba com Salsa. Eu converso com ele sobre esse projeto no segundo bloco, porque agora a gente escuta um pouco de música e vai conferindo já o que vai acontecer nesse show. Então, por favor, música pra nós agora. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Maria de Aiuá. Alegria vem agora, não é tempo de esperar. O sol na cela fora, me chamando pra cantar. Se é pouco meu pedido pra fazer você ficar, se é pouco meu pedido pra fazer você ficar. Te faço um samba de roda e danço na beira do mar. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, Maria de Aiuá. Não sou eu quem me navega, vem um sábio me contar. Timonero não se leva, quem me leva é o mar. E a felicidade existe pra quem sabe procurar, que a tristeza seja humilde e se recolha ao seu lugar. Eu só ando para frente, para frente é que se vai. Lá no fundo a gente pode, o que penso, muito mais. Coração tem esperança, muito amor e muita paz. Se me roubam uma rosa, planto dez rosas a mais. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Canta Maria Bonita, Maria de Aiuá. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. No segundo bloco tem mais desse encontro de samba com o Salsa. A gente conversa sobre esse projeto. Bom, porque agora a gente fala um pouco sobre samba, mas samba em reto, mas na realidade sobre as escolas de samba da capital que fazem desfile no Porto Seco dias 15 e 16 de março. Sem recursos públicos no ano passado, nem entraram na avenida. Neste ano, prometem um carnaval de chão e independente. Reciclar foi o caminho encontrado para manter vivo o desfile. E os poucos recursos estão sendo disputados na Justiça. Em outros carnavais, seriam mais de 20 profissionais no barracão. Hoje, são três pessoas contratadas. Como nas outras quatro escolas do Grupo Ouro e nove do Grupo Prata, que vão estar no sambódromo de Porto Alegre em março, a regra na união da Vila do IAPI é reciclar. Não vai contar pontos para o julho, mas a escola terá três carros alegóricos para apresentar na avenida a história do ex-governador Alceu de Deus Colares. Vai ter fantasias de luxo que foram compradas pelos próprios destaques. O que me garante, o que me deixa um pouco tranquilo, é que dois anos atrás eu já estava com todas as fantasias de composição de carro prontas. Estou com todas as fantasias baixadas, guardadas. E agora, o pessoal da comunidade, o pessoal que é da Vila mesmo, está ajudando aqui. A gente está reciclando todos os materiais que tem. Estamos aproveitando basicamente tudo. É que no ano passado, não teve desfile das escolas de Porto Alegre. O carnaval, como outros eventos, deixou de receber recursos públicos. Sem conseguir patrocinadores, a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liespa, decidiu cancelar o evento em 2018. Agora, em janeiro, anunciou a decisão de ficar novamente de fora. Assim, a União das Escolas de Samba do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre, a UECGAPA e mais cinco escolas do Grupo Ouro, tomaram a frente da organização. Se a gente não fizer o carnaval da maneira que está sendo posto agora, por nós, a escola de samba, a nossa cultura popular está afadada a morrer, não existe mais. Então, não é nós, essas gerações de presidentes que aqui estão, que vai matar essa cultura. Está saindo sangue das unhas, nossa, está, mas nós vamos fazer acontecer. Aqui no local do desfile hoje, somente a pista. Para viabilizar a infraestrutura de palco, luz, som, arquibancadas, a solução encontrada foi a comercialização de camarotes. Se todos fossem vendidos hoje, a receita seria de 210 mil reais. Só que parte deste valor de bilheteria foi penhorada pela justiça. O motivo é uma dívida de pouco mais de 100 mil reais do carnaval de 2017, da escola Império da Zona Norte, que tinha a Liespa como fiadora. A juíza da segunda vara do Foro Regional do Sarandi explica que acatou o pedido do credor sobre os ingressos para liquidar a sentença. Mais de 46 mil reais entre dinheiro e cartão de crédito foram apreendidos. O ato de tirar este recurso pode gerar um impacto para as pessoas que foram comprar um produto, que acreditaram e que querem simplesmente poder estar num camarote e ver as suas escolas desfilando. Muitas dessas pessoas que juntaram o seu recurso para poder comprar um camarote não vão a teatro, não vão a cinema, porque a sua diversão é o carnaval. Nesta semana, a magistrada indeferiu a suspensão da penhora porque não reconheceu a UECGAPA como responsável pela organização do carnaval e nem como dona dos recursos dos ingressos. A sentença transitou em julgado e agora está em fase de liquidação de sentença. O que eles alegam é que a União seria a organizadora do carnaval e não a Liesp, certo? Só que os autos me demonstram o contrário, que a Liesp está sim organizando o carnaval. Não está em discussão com essa questão social, cultural, é lamentável, mas o credor tem direito a receber o seu crédito. As escolas participantes e a UECGAPA vão recorrer da decisão, mas o desfile está mantido, assim como a venda dos ingressos. Reuniões com a Brigada Militar e com a Secretaria de Cultura do município estão viabilizando os serviços públicos para a festa. Mais próximo do carnaval nós vamos ter que fazer uma capina, uma roçada e também uma retirada de caliças que existem lá. Tudo isso aí gera um gasto público que nós vamos auxiliar dentro da possibilidade. Outra coisa é a questão da mobilidade. Nós vamos tentar construir com a IPTC algumas rotas de ônibus para o dia do carnaval poder deslocar as pessoas até o Porto Seco. Então, também vai ter a Guarda Municipal que vai ter que fazer esse acompanhamento de trânsito. Comparado com os anteriores, o carnaval de chão, como está sendo chamado neste ano, será menor e com uma estrutura mais simples. Mas é estratégico para o futuro, na visão das escolas. O carnaval de Porto Alegre era um dos maiores do Brasil. E isso quem construiu foi o povo daqui. As pessoas daqui são sambistas, são carnavalescos com raízes fortes. E a gente precisa sim de apoio, tanto o público quanto dos empresários, para fazer a festa acontecer em um alto nível. Talvez nesse esforço admirável deste ano que os carnavalescos estão fazendo para mostrar a importância do carnaval, para mostrar a importância dessa cultura, possa sensibilizar outras empresas para que no próximo ano elas consigam ter sucesso na captação de recursos e realizar um carnaval cada vez mais grandioso. Todas as escolas, quando terminar o desfile, e quando o último componente passar pela linha de final do desfile, ela já está apta a comemorar o seu título, porque para nós o que interessa neste momento é colocarmos essa cultura popular, que tem tradição sim aqui em Porto Alegre, que tem tradição no Rio Grande do Sul, nós colocarmos na rua novamente. E os camarotes para o carnaval de Porto Alegre de 2019 estão sendo vendidos nas quadras das escolas de samba. Os preços variam entre R$ 800 e R$ 1.500. Cada camarote tem espaço para 15 pessoas. Antes do intervalo, uma dica, estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas na Oficina de Choro. As vagas são limitadas e os candidatos devem passar por um processo de seleção de acordo com o nível de conhecimento musical. Vale lembrar que agora a Oficina de Choro, que completa 15 anos, tem novo endereço, saindo o Instituto Lingue, que também promoverá a formação da Orquestra de Choro de Porto Alegre. As inscrições para a Oficina de Choro podem ser feitas pelo site www.oficinadechoro.com.br. Agora sim, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos rapidinho com mais Estação Cultura. Oficina de Choro Oficina de Choro Tem garrafa de Jack É fake, é frio Você não é um homem, você é moleque É fake, é frio É whisky barato Tem garrafa de Jack Eu falei que é fake, é frio Você não é um homem, você é moleque Existe um homem de verdade O moleque é o pirata Até a desculpa é barata E na praça perdeu a credibilidade É homem, bijuteria Não dá garantia Não tem validade É homem, bijuteria Não dá garantia Não tem validade É que o homem de verdade Pode ser mais novo do que aparenta Não se trata de idade Tem moleque em coroa com mais de 40 O moleque é sempre igual Nunca foi original Eu falei que é fake, é frio É whisky barato Tem garrafa de Jack É fake, é frio É whisky barato Tem garrafa de Jack É fake, é frio Você não é um homem, você é moleque É fake, é frio É whisky barato Tem garrafa de Jack Falei que é fake, é frio Você não é um homem, você é moleque Diz que é homem de verdade Mas não faz o seu papel Já vi de longe que é falso Desses que nem a cópia é fiel Esse é o que dá dor de cabeça Assimilar não é do bom Antes que ele desapareça Minha filha Se ligue, liga no Procon É fake, é frio É whisky barato Tem garrafa de Jack É fake, é frio Você não é um homem, você é moleque É fake, é frio É whisky barato Tem garrafa de Jack Eu falei que é fake, é frio Você não é um homem, você é moleque É whisky barato Tem garrafa de Jack Você não é um homem, você é moleque É whisky barato Tem garrafa de Jack Eu falei que é Você não é um homem, você é moleque Muito bem Conexão entre a cultura brasileira e a latina É o que acontece no espetáculo Samba com Salsa A Nádia, o Tuto Rodrigues Recebe o percussionista peruano Tony Sucker Que vem acompanhado pelo saxofonista E maestro arranjador venezuelano Pablo Gil Para mostrar essa união de ritmos, melodias e vozes E esse trabalho poderá ser conferido amanhã No Espaço Cultural 512 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura Obrigada Domingo, é um prazer Explica para nós melhor esse projeto de vocês dois aí Então, é um projeto de nós quatro Na verdade, junto com o percussionista também Radicado nos Estados Unidos, o Mark Iñones A gente fez uma gravação para o disco da Raices Jazz Orchestra Que é uma orquestra de jazz do Pablo E eles estão gravando esse disco O Tony está produzindo junto com o Pablo Junto com o Mark também É um disco lindo, maravilhoso E eles fizeram essa versão com a gente De Salsa com Samba Da Masquinada Que a gente vai apresentar daqui a pouquinho aqui Então gravamos e agora a gente está estreitando esses laços O Tuti, que começou essa conexão linda Entre Estados Unidos e Brasil e Porto Alegre E então eles viraram grandes amigos E agora eu faço parte desse time lindo E a gente vai fazer um show para comemorar tudo isso E é um primeiro passo Porque a gente quer fazer esse show outras vezes Aqui e lá também Se chama Salsa com Samba E vai ter grandes músicos da cidade Junto com o Pablo vai ter o Jorginho do Trompete Vai ter o Tom da Pecuá Vai ter o Max Garcia que está aqui no violão com a gente E o Tony pode falar um pouquinho também Eu falo só duas palavras em português Frango e chá Batata frita E Guaraná, me encanta Guaraná Mas sim, é um honor especial Travendo a cultura tropical e afro também Que é instrumento peruano, cajão E fazemos fusão porque Tuti veio a Miami E veio a um show meu e trajo o pandeiro E uns instrumentos, a cuica E me ensinou e me encantou a cultura E, bom, agora estamos trabalhando Graças a ele conectamos com a Nagy Max e todos os músicos Também Marcelo que é Zambero E me encanta Ah, eu tenho a Marcelo e a Marc Para participar do meu show E é um honor, de verdade Tener a Pablo também Porque ele traz o mundo do jazz Assim que é uma fusão de muitos estilos Mas sempre estamos conectados Com o mais importante que é a música E a África que é, tu sabes, a madre de todos esses ritmos E tudo funciona perfeito Assim que venha para o show Que vai estar muito bom Pois é, uma das conexões muito fortes que tem toda a América Latina Essa aí passa pela ação musicalidade, passa pela África É importante dizer isso O quanto a África está presente nas musicalidades É um candome no Uruguai É no Peru É na Colômbia É na Venezuela É muito presente, né? Sim, Cuba também África tem sido presente em todos os ritmos Tudo o que tem sabor Tudo o que tem cadência Vem de alguma maneira da África E por isso todos esses estilos Quando nós tocamos É como se nos conhecermos há muito tempo Porque tudo vem de lá E para mim é, como músico, muito importante Fazer essas fusões Porque unem os países E unem as culturas Então nós sentimos como família E isso, para mim, é muito importante O mensagem para a sociedade Como nós somos próximos E às vezes tão próximos que a gente nem imagina Tu te podia falar um pouquinho Principalmente na questão da salsa aqui em Porto Alegre Que está acontecendo também E tu está envolvido nisso também, né, Tucci? Isso Existe a orquestra do Tonda e Combo E essa é a manifestação Que eu posso participar da música latina Que não são todos os dias Mas existe uma vez por mês E aí é o momento que eu consigo me envolver diretamente Porque a gente sabe que é difícil O mercado para a música brasileira Então para uma orquestra de salsa também é difícil E por isso que a gente chamou o Tonda, o Deleon Que são os que já entendem um pouco da salsa, né? Tony gostou muito do Deleon, do baixista Que todo mundo lê as partituras, né? Que são as músicas enormes E o Deleon memorizou Ele ficou encantado Como é que ele conseguiu memorizar As músicas difíceis dos arranjos deles, né? Mas é isso Tem o Bruno também que é congueiro Muito bom congueiro E também a gente respira a salsa Através do Xanguito, né? Há muitos anos E do Giovanni Dalgo E quando eu comecei a tocar o timbal Que eles chamam de timbal Mas para nós é timbales Foi quando eu comecei a ver o Tony tocar nos vídeos Daí eu, ah, quero estudar E a nossa conexão foi assim Porque eu chamei ele no Messenger Para fazer aula com ele Ele falou, não dou aula Ele não dava aula Porque tem muito trabalho, né? Trabalha muito Muitas produções Mas tendo contato com ele E vendo ele tocar Eu já consigo cada vez melhorar E o nosso grupo aqui de salsa Está cada vez mais forte Se mais unido E estamos juntos Quem quiser conferir É só chegar lá no 512 Vai ter muito samba com salsa Bom, para dançar Para ouvir E também para os percussionistas Conferirem o pessoal tocando em loco Também que se aprende E se beber a cultura em loco Seja bem-vindo também E essa oportunidade de troca É fundamental também Para pegar um pouco Dessa música do mundo, né? Muito obrigado Para nós também é um honor Venir a tocar música brasileira Com músicos brasileiros Porque o show é samba com salsa E na parte de samba Vamos estar tocando Estandards da música brasileira De la samba E, bom, para mim é um sonho Tocar essa música Com músicos brasileiros Porque sempre amado a música brasileira Desde há muitos anos Então, para mim É um grande placer estar aqui Com o Tony Grande músico, produtor Quando são excelentes músicos e amigos A troca é efetiva para todos os lados A troca é linda E, Domício Uma coisa que está sendo emocionante É justamente isso Que eles falaram Sobre a integração Das diversidades culturais Étnicas O Tony é um grande diretor De clipes De videoclipes De vídeos E tem ideias belíssimas O Pablo é um grande arranjador Então, conseguir misturar esses estilos E ontem a gente conseguiu transformar isso Em algo visual Foi muito rico A gente fez cenas do clipe Do clipe da masquinada Na restinga E a gente trabalhou com o mestre Pingo Na roda de capoeira Uma roda de capoeira com crianças Com adultos Também com o mestre Chilico Que é um exímio mestre de bateria Um dos maiores do Brasil Lá do estado maior da restinga E foi uma honra A gente tem vídeos Que a gente está começando a postar Nas redes sociais Quem quiser acompanhar As minhas redes sociais São a Nadi Music Tony Succar com dois cês E Tuti Rodrigues também Nós estamos O Pablo Hilton Estamos todos postando vídeos Dessa cena de ontem Que foi muito rica E é muito bacana Ver que nós somos todos um Eu acho que no fundo Todos estamos ligados Viemos do mesmo lugar E que a gente possa ir juntos Para um mesmo lugar De amor, de luz De evolução e de música A gente está no mesmo lugar Que o planeta Não tem fora Quando a gente pensar no planeta Que é um só Verdade Então amanhã Samba com Salsa Procure nas redes sociais Tem muito material Que vai sair dessa união Desse encontro Desse pessoal aí Músicas vindo da Nadi Também e do pessoal Então o encontro Inloco aqui em Porto Alegre É amanhã 16 de fevereiro No Espaço Cultural 512 E a partir das 23 horas O bar abre mais cedo Quem quiser chegar Pode ficando por lá Da João Alfredo Número 512 E com essa música Uma pequena demonstração Aqui do Mais Que Nada Porque por lá A instrumentação vai ser Muito maior E também no dia A coisa vai estar muito maior Então a gente mostra Agora um pouquinho Da música É isso aí pessoal Eu recebi um lembrete Aqui do nosso mestre Tucci Maravilhoso Maravilhoso Salsa e Samba Por favor Com vocês Domício Obrigada TVE Obrigada Por nos receberem aqui Com tanta Tanto amor Tchau 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 Tchau